O monitoramento das horas de frio tem por objetivo o acompanhamento do frio para a dormência das árvores frutíferas de clima temperado e a orientação para o uso dos indutores de brotação. O cálculo é realizado desde 2011, de maio a setembro, e ajuda a definir algumas práticas culturais em frutíferas de clima temperado. O monitoramento das horas de frio é um cálculo realizado desde 2011 que surgiu para apoiar a fruticultura e ajudar a definir algumas práticas culturais em fruteiras de clima temperado. O monitoramento semanal das horas de frio registradas este ano na região de Pelotas já está sendo disponibilizado pelo Laboratório de Agrometeorologia, o Agromete. O cálculo acontece todos os anos no período de maio a setembro e é atualizado todas as segundas-feiras no espaço do laboratório inserido no portal da unidade de pesquisas. Esse monitoramento, na verdade, já existe há bastante tempo, só que ele não vinha sendo disponibilizado sistematicamente pela empresa. Então, assim, com o maior uso e a maior existência de maneiras de a gente disponibilizar isso aí, é que nós começamos, dentro do Laboratório de Agrometeorologia, a conversar sobre a possibilidade de, além de fazer esse monitoramento, disponibilizá-lo via a página da Agromete, do nosso laboratório do clima temperado, da Embrapa Clima Temperado, o nosso laboratório se chama Agromete, junto com outras informações que nós já vínhamos oferecendo já há mais tempo. Durante esse processo, medições de temperaturas são feitas a cada 15 minutos, durante 24 horas, todos os dias da semana, nas estações meteorológicas localizadas em três bases físicas da Embrapa, em Monte Bonito e na Cascata em Pelotas e no Capão do Leão. Na Estação Experimental Cascata, em altitude mais alta, e na sede da Embrapa Clima Temperado, em Monte Bonito, na altitude mais baixa, estão as representativas de regiões produtoras. Por aqui, o foco principal são os pomares de pêssego. As plantas de clima temperado que são produzidas aqui na nossa região, todas elas teriam que ser de baixa exigência em frio, mas principalmente ao pêssegueiro, que é a principal da nossa região aqui, mas existem outros, o próprio Mirtilo, a própria Mória Preta, Pereira e Macieira, são as principais plantas cultivadas aqui na nossa região, e que exigem esse tipo de monitoramento e essa informação de horas de frio. O monitoramento de 2021 mostra que a região mais alta e que também costuma ser a mais fria está com a quantidade de horas de frio acima da média. Já a região mais baixa apresentou as horas de frio abaixo do esperado. Então, neste ano, o que a gente pode observar é que fechando as horas de frio durante o mês de maio, no qual totalizaram na estação da Cascata, que é uma estação que representa bem as condições de clima na região produtora de pêssego de pelotas, um total de 125 horas de frio, uma medida que foi superior à média histórica, que é de 62 horas de frio. O Agromet também disponibiliza os relatórios de outros anos com a quantidade de horas de frio de cada semana nos meses monitorados, além do somatório de horas de frio de cada mês e a média histórica para cada uma das estações meteorológicas. Para conferir, basta entrar no site da Embrapa Clima Temperado, buscar Laboratório de Agrometeorologia, ir até Estatísticas, clicar em Horas de Frio, escolher o ano e selecionar Relatório. Também é possível baixar o aplicativo do Agromete para celular, disponível para o sistema Android. Então, hoje, qualquer produtor, qualquer técnico, qualquer interessado, ele pode tanto acessar o Agromete pelo computador, tanto pelo celular. Nós temos um aplicativo que se chama Agromete. Esses dados são utilizados pelos técnicos para aconselhar os produtores e integrar um boletim informativo semanal sobre como está o andamento das atividades agropecuárias regionais. É uma ferramenta importante, e quando eu falo importante, tanto para produtor quanto para técnicos que trabalham no setor, que é uma ferramenta que auxilia e já indica ao produtor, por exemplo, como ele deve fazer os seus tratos culturais, como ele deve fazer a sua poda, já prevendo essa influência dessas horas de frio na produção. Mas é bom salientar que o pêssego é uma cultura permanente, é uma cultura complexa, que depende de vários fatores para a produção, mas com essa ferramenta que a Embrapa disponibiliza em tempo real, é uma ferramenta que nós, enquanto em materno, nós utilizamos muito a fim de orientar os produtores, então, com relação a esses tratos culturais, e já é um indicativo para os produtores como ele pode se planejar para a safra deste ano. O monitoramento de temperaturas abaixo de 7 graus e 2 décimos tem como base experimentos norte-americanos que verificaram a necessidade de horas abaixo disso para que as plantas pudessem sair da dormência, período em que elas perdem as folhas. Essa fase tem um impacto na brotação, florescimento e retomada do ciclo produtivo. Quando a quantidade de horas de frio não é suficiente, é necessário complementar com algum tratamento químico para quebrar esse período de repouso. Em regiões que têm baixa horas de frio, algumas fruteiras, elas brotam mal, e essa brotação mal faz com que se reduza a produtividade, a planta não cresce bem, reduz o tempo de vida dessas plantas. Então, assim, as horas de frio, elas caracterizam que a planta tenha um período de dormência adequado, ou seja, baseado nessas horas de frio, nós podemos também selecionar quais espécies podem ser plantadas de acordo com as horas de frio, além de nós termos também criar uma expectativa baseada nessa informação de como é que seria a próxima safra. Mas uma avaliação mais recente mostrou que temperaturas um pouco mais elevadas são eficientes para que algumas variedades que foram desenvolvidas com baixa exigência de frio tenham um bom desempenho. Para chegar nessa conclusão, a equipe da Embrapa testou diversas variedades e analisou que temperaturas maiores já eram suficientes para a planta completar o repouso. O novo indicador de temperatura, que é de 11 graus, também já é monitorado desde 2019 e mantido nos registros semanais no site do Agromete. Porque se pensar no mundo todo, algumas regiões têm até um acúmulo de 800 a 1.000 horas de frio, que não é o nosso caso. Nós aqui consideramos uma média de 300 e há anos em que fica 100 ou abaixo de 100. Então, se procura baixar essa necessidade em frio. Isso foi através de hibridações que a gente conseguiu ir baixando aos poucos, porque isso é uma característica devida a vários pares de genes. Então, é uma característica que a gente chama quantitativa, mas se consegue baixar ao longo dos anos. Essa menor necessidade de horas de frio é uma preocupação no desenvolvimento de novas variedades pelo Programa de Melhoramento Genético de Pessegueiro da Embrapa, já que as variedades mais exigentes vão ser limitadas com as mudanças de temperaturas no futuro. Por isso, é importante baixar a necessidade de frio. Se as temperaturas exigidas podem ser mais altas, isso pode aumentar as regiões para o cultivo de variedades menos exigentes. As últimas cultivares que estão sendo lançadas, quase todas têm uma baixa necessidade em frio, e isso visando também uma adaptação futura às mudanças climáticas, já que uma das alterações que se acredita já está acontecendo e vai continuar acontecendo é que as temperaturas mínimas estão sendo mais altas. Os produtores e técnicos que estão interessados em acompanhar os dados meteorológicos online podem acessar o site da Embrapa Clima Temperado. O endereço é www.embrapa.br barra clima traço temperado. E veja a seguir em Morro Redondo o uso de silagem de grãos úmidos na alimentação do gado de corte está auxiliando na engorda dos animais. Nós já voltamos! Legenda Adriana Zanotto